Vamos lá, 7h39, a gente prossegue com o nosso noticiário, porque começa hoje a vacinação em Maceió para idosos. Atenção, a partir de 74 anos. Vamos ao vivo com Bruno Protássio, que está exatamente em um dos pontos de vacinação e vai contar pra gente os detalhes. Bruno, a exemplo de ontem, né? O horário da vacinação começa o quê? Às 9h ou às 8h? Como surgiu, inclusive, aí uma informação de que isso já poderia também ser antecipado para as 8h. Às 9h, Thiago. Começa às 9h, vai até às 4h da tarde, segue o mesmo horário de ontem. Só que ontem a vacinação foi exclusiva para profissionais da área da saúde, que tem de 55 a 74 anos. Hoje, os idosos de 74 anos já podem vir se vacinar também, tanto aqui no estacionamento do Jaraguá, no Drive-Thru, quanto também nos outros pontos de Maceió. Aqui, inclusive, já tem a fila de carros que a gente vai mostrar agora, em frente à estrutura que foi montada do Drive-Thru aqui no estacionamento do Jaraguá. Muitos já estão aguardando o início da vacinação, marcado para as 9h da manhã. Lembrando que a Prefeitura também anunciou que na sexta-feira vai ser ampliada a faixa etária a partir de 72 e 73 anos. A partir de sexta-feira, para imunizar essa outra faixa de idosos. Hoje, segue também a vacinação para os profissionais de saúde, que tem entre 55 e 74 anos. Então, o fluxo aqui deve ser mais intenso hoje, já que começou também a vacinação para idosos a partir de 74. Segundo a Prefeitura, Maceió recebeu 14 mil doses da vacina Coronavac e vai começar hoje a distribuir para os idosos que estão nessa faixa etária de 74 anos a partir desta quinta-feira. Além do ponto aqui onde nós estamos, observe que tem muita gente já esperando, alguns fora dos seus veículos, aguardando o início da vacinação. Ela também acontece no estacionamento da Justiça Federal, que fica na Serraria, também na modalidade Drive-Thru. Nos pontos fixos nos shoppings em Mangabeiras e no Benedito Bentes e também no Ginásio Erivaldo Maia, no Jacintinho e no Papódromo, no bairro do Vergel. Aqui, a movimentação já é grande. Tem um senhor sentado aqui, vamos conversar com ele? Bom dia, amigo, tudo bem? Qual o nome do senhor? José Alves, meu senhor. O José viu se vacinar hoje? Não, já me vacinei, minha mulher. Ela veio acompanhar a sua esposa? Ela tem quantos anos? 82. Já passou por isso aqui, já está em mim? Já, já, já. É uma felicidade ver a esposa vacinada. É. Isso dá certo, né? Quantos anos ela tem? 64. 64? 74. 74, então hoje foi o início para ela. Foi. Está aqui, inclusive, no porta-mala para aguardar, né? Nós esperamos sozinhos aqui nas pernas. Vitamina D. Muito obrigado, senhor José, está aqui. O senhor está aqui na frente. A gente está mostrando aqui, inclusive, Tiago, houve a informação de que seria dividida uma fila para os profissionais de saúde e outra para os idosos. Mas aqui não há sinalização, pelo menos até o momento. Não sei se quando começar efetivamente a vacinação, pelo que a gente está recebendo de informação aqui, a fila da direita de lá deve ser para os profissionais de saúde e as outras, as demais, para os idosos. Mas isso não há uma sinalização prevista aqui na região. Fica também essa dúvida, ou se vai funcionar da maneira que estava funcionando. Eles chegam, colocam seus veículos aqui, seguem para o ponto com os profissionais onde vão ficar lá na frente e se vacinam normalmente. Mas, por enquanto, não houve nenhuma sinalização aqui no local. A vacinação começa a partir das 9 horas, Tiago.